O que meu mestre me dirá, segundo Contralto O que meu mestre me dirá, o meu viver demonstrará, que a vida em Cristo eu depositei, Suas vestes eu trajei, retidão eu alcancei, o meu viver demonstrará, a meu Jesus então verei, Revestido por sua graça eu serei, quando o fogo remover toda impureza e mal, minha vida a cruz refletirá, Creio em Jesus, o Filho de Deus, eu te peço vem Senhor em mim viver, Digno eu então serei, de tua graça receber, e ao mundo inteiro espalhar, Instrumento sou em tuas mãos, quero ser um servo digno e fiel, Minhas mãos eu ergo aos céus, em louvor ao meu Salvador, pois morada Ele fez em mim, Minhas mãos eu ergo aos céus, em louvor ao meu Jesus, pois morada Ele fez em mim, Minhas mãos eu ergo aos céus, em louvor ao meu Jesus, pois morada Ele fez em mim, Minhas mãos eu ergo aos céus, e com Jesus então terei, vida eterna.